Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho, pega a pipoca e bora pro vídeo E minha família, antes de começar esse vídeo, quero falar que ele ficou muito, mas muito épico A gente fez umas partidas muito legais de Minecraft Murder, então acompanha que vocês vão ver que teve o Homem-Aranha Mais louco do universo, eu nunca ri tanto na minha vida com o Homem-Aranha, foi muito divertido Então se você já gosta dos vídeos do Kaká, já deixa o like no começo, vamos tentar chegar a 10 mil gostes E aí isso, será que a gente consegue? Com certeza Então bora lá pro vídeo, deixa o like, comenta e partiu Falou, fui Bom, começamos aqui o nosso querido misterioso Moody Misterioso bandido Misterioso assassino, né Caraca O assassino misterioso Já vamos dar aquela corrida aqui que eu tô com medo, né Não posso falar o que eu sou, porque eu acho que o Spock é o Moody, né Eita, ó Será que é o Spock, hein, véi? Será? 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 Eu nunca entendi porque tem essas... Galerinha, por que tem essas árvores aqui, ó Que bonita essas árvores aqui, hein Mano, olha essa árvore aqui, que bonitinha Ela tá tão... Já tô com cinco de hoje Ela tá nascendo aqui, vem a galera um matar o outro, que coisa feia Os árvores nascendo e tudo bonitinho Ih... Ô caramba, ô caramba Ô, 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 você vai ficar roubando meu ouro mesmo, ou safada? Você vai ficar roubando meu ouro mesmo, ou safado? Ixi, Spock Corre, anda ali Ah, eu tenho uma Alex Dead aqui Ih, eu já vi um barulho Ih... Ih... Corri, 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 corri Não, acho que não é essa menina, não Nossa Eu vi um barulho e eu vi uma morte aqui embaixo Caraca, mano Tá tendo uma chacina, família Alguém tá matando outro, hein Tô com medo Tá, tem cama aqui, ó Ô, podia dar pra dormir, né, também, né Imagina ver Quatro goldizinho Nossa E esse cara aqui Que roupa Que isso? Yo-win Galera, olha essa roupa desse maninho aqui, véi Olha É tipo aquelas roupas que... Ah, eu esqueci o nome Qual que é essa roupa, Spock? Aquela que os caras... Isso é vocês Não, oi? É o que toca gata de fole, né? É, aquela que faz... É, moleque Eu manjo da gata de fole Boa Opa É o tigrão Opa 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 Ó, tem um urso Ai, meu Deus do céu, cara Montanha-russa? Não, então Já usei a montanha-russa Mas tem um urso aqui Ai, meu Deus do céu Último murder que eu joguei com a Mi Esse urso é safado, cara Sai daqui, urso Se for você, urso Eu vou ficar muito bravo Ih, não é urso, não Eu vi barulho Calê, calê, calê Chega aqui, chega aqui Ih Ah, não Me proteja Me proteja, Spock Ai, meu Deus Eu vou fazer até um arco pra mim Pronto, galera Estamos vivos, né? Minha família E agora a gente tem que achar Quem que é o Mud Quem que tá matando todo mundo Nesta bagaça Ih Ah, tá Tá muito seridinho aqui Mano, mano, a gente tem que descobrir Quem que é o Murder, velho Quem que é o Murdy Quem que será que tá Ih, ouviu Nossa, ó os barulhos Acho que eu vou ficar aqui, ó Quer comprar alguma coisa? Quer, quer, ó Olha só aqui Que isso? Nossa, não deu nem tempo, mano Ah, eu ia te vender um negócio Isso, fica brincando Você quer comprar alguma coisa? Mas você não quer, não? Não Já que Spock não gosta de mim Eu vou ficar escondido aqui hoje Se eu te falar que eu já tenho sete ouros Que isso? Se eu te falar que eu sou o Mud Você vai acreditar? Aí você vai ter uma flechada na bumbu, né? Ih, então é x1 Galera, eu vou fazer o seguinte Nossa, o cara Mano, eu ia ficar na melhor estratégia do mundo Que eu descobri A galera nos comentários me falou Que essa é a melhor que tem Mas eu acho que dá pra Não posso, olha lá Se eu te falar Ih, já ouvi um barulho Vou ficar aqui mesmo Tem um lugar que é super secreto, Spock Aqui, ó, mano Aqui, ó, galera Se eu ficar aqui em cima, ó Aqui, ó Só de olho Na verdade eu vou ficar aqui, ó Porque aqui é de boas Eu vou ficar escondido também Tudo bem, maninho? Ai! Morri! O maninho tá aqui, mano Eu morri! Ai, caraca! Mano Como o maninho morreu? Mano, o maninho O maninho que tava do meu lado morreu, véi Eita Eu tomei uma espadada que você nem viu Nossa, véi Vou ficar... Peraí, calma Vou dar uma olhadinha Ai, papai Ai, papai Eu sei... Eu acho que tem aqui Por aqui Calma, galera Vamos... Corra pelas colinas Ixi Ai, papai Ai, calma Tá, tô subindo aqui A estratégia do Cauê, galera É ficar escondido Não Não é isso, não É por causa que aqui Ninguém consegue me ver Eu tô... Sabe que eu tô... Ih... Não, não faça isso Não, não faça isso Não, não, não É isso Aê, não faz isso não Tô vivo ainda Galera Vocês vão ver que eu vou ganhar O primeiro mood Só aqui, ó Só um lugarzinho secreto Aqui, vou dar uma olhadinha Ó, você só dá aquela cabecinha assim, ó Pra olhar pros dois lados Tá E agora você volta Eu podia pegar o arco, né Pra ficar mais seguro Ai, meu pai Agora eu não vou, não Nossa Eu não sei se... Quem que é? Você sabe quem que é o Muddy? Não, não consegui ver quem que é o Muddy, não Ixi, agora... Agora... Muito bem, você tem que viver, né Na curiosidade, no mistério Olha esse... Vou entregar tudo assim pra você, tipo, de mão beijada Ai, win Aê, galera, ganhamos Ah, meu Tá vendo? Jogou muito, maninha Jogou muito GG E, pessoal, gostaram da minha estratégia aqui, véi? Foi boa, né? Ninguém tinha me descobrido ali Só o maninho que morreu do nada Aparentemente eu não sei porquê Mas foi muito bacana E, pessoal, se você gosta de Minecraft Murder no canal E você quer que essa série tenha mais frequentemente, né Tenha quase todos os dias Deixa o likeão, hein Vamos tentar mais de 10 mil gostês, hein Com certeza Será que a galera consegue? Então, se você acha que consegue Bota Homem-Aranha nos comentários Isso, escreve Homem-Aranha e deixa aquele gostei boladão, família É, porque Homem-Aranha vai jogar com a gente agora Olha Homem-Aranha 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 Quem ganha é o Homem-Aranha E se Homem-Aranha for assassino, eu vou ficar bravo, hein Vamos ver, vamos ver agora quem que vai ser Ih, ó Vou seguir o Homem-Aranha Onde o Homem-Aranha foi? Eu tô indo atrás dele Se ele andar, né E aí, Homem-Aranha Vamos andar? Isso, pô Aqui, o Homem-Aranha não quer andar aqui, não Tô procurando o Homem-Aranha O Homem-Aranha não quer andar, não, velho Homem-Aranha Tá, tá bom Onde vocês estão? Eu vou deixar ele aqui Opa Reviveu Opa Sou seu fã, cara Ai, meu Deus Nossa Tá, o Homem-Aranha ainda tá vindo Homem-Aranha é o detetive, mano É o detetive? É, tá aqui Opa, mano Você precisa Opa, tirar uma print com o Homem-Aranha Oi, Homem-Aranha Tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo bem, meu? Ó Nossa Caraca, que grosso, né Ele nem, ó Ah, não Ele tá defendendo o mundo, né É lógico, galera Homem-Aranha, ele defende o mundo, né Não é igual, gente Homem-Aranha, ele tem que defender todo mundo Então, por isso que eu vou ficar atrás dele E, enquanto isso, eu vou pegando o arco Que falta exatamente um arco Só falta um Para cobertar Um arco completo Que isso? Mano, eu tô ouvindo uns barulhos Tô apontando pra ele Tá pra lá, ó Tá pra lá Eu vou atrás do Homem-Aranha Eu sou amigo do Homem-Aranha Sou ajudante do Homem-Aranha Vem Vamos, Homem-Aranha Homem-Aranha tá lagado pra danar Vamos lá Olha, suspense Esse Homem-Aranha é muito ruim Ele tá lagadão, tio Olha esse Homem-Aranha Olha esse Homem-Aranha, velho Caraca, mano Ele nem sabe o que ele tá fazendo Ai, o pai do céu Eu não vou entrar Ah, bem, velho Não, não entra na trap Não entra na trap Não, mire Não entra Oh, mire Não entra na trap Não entra Vai, vai Entra na trap Vai Entra na trap Não, mire Não, mire Não Ah Ele sobreviveu Será que Eu não vou tentar, não Isso, porque Não 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 Mano, todo mundo com arco, velho Não, não, não Ah Ufa Meu coração parou agora Nossa, velho Esse meu coração parou agora, velho Ufa, eu achei que eu ia morrer Tudo bem, não morri Peguei aqui, rapidamente Ô, o que que o maninho tá Deixa eu ver Homem-Aranha Entra Mano, todo mundo tem arco aqui Vem, vem Homem-Aranha Entra Entra ali Entra ali, ó Mano Ele tá subindo nas teias Homem-Aranha tá subindo nas teias Mano, esse Homem-Aranha tá bem, não Ih You win Tá vendo? Quando a gente fica do lado do Homem-Aranha A gente sempre ganha E agora Poder da Aranha Tá Poder da Aranha Bom, né Estamos no mapa muito bom, né, galera Vocês estão vendo na tela E eu tô com o Soluço Então Se eu ficar No meio do vídeo Vocês vão perceber Então Cauê também tem Soluço, tá Hashtag aí Nossa, tá difícil falar Oi, Spock Se eu começar a falar e fazer É porque eu tô com Soluço, tá Tá difícil Eu tô tentando achar o esconderijo Então, então O esconderijo já achei aqui, ó Ó, galera Voltamos pro esconderijo, né Depois do Homem-Aranha lá Depois do nosso Querido Ó, ó o Soluço aí Mano, mudaram o mapa, véi Você acredita? Mano, já vou ficar com o negócio na mão, véi Acredita Porque se eu ver aqui É, mano Você acredita que eu vou dar na cabeça? Ó, outra aí Ih, eu ouvi barulho Será que foi? Ah, eu acho que esse é azul aqui Será? Olha, tem um cara ali, ó Disfarce Oi, cara Disfarce Ô, ô, ô Não, não, não Rouba o meu lugar de secreto, não Passagem Ó, dó Não acredito Então, fui eu que morri Olha o seu Não acredito Calma, calma Deixa eu ver Ai, morri Nossa, nem cliquei, tio Os caras usam Oh, não Ah, não, véi É o Homem-Aranha É o Deadpool Tudo tão usando Minhas passagens secretas É o melhor do super-herói Eu vou ajudar Vai Deadpool Vai Deadpool Ó, peraí Agora o super-herói Ó Segue Homem-Aranha, mano Segue Homem-Aranha Meu pai do céu Esse Homem-Aranha é sensacional Vamos com Homem-Aranha Galera, eu vou seguir Homem-Aranha Porque ele é sensacional Homem-Aranha é tão Homem-Aranha boa, não Ele não sabe nem o que tá fazendo Mano Olha lá Ele fica fazendo parkour Ele não sabe nada Que ele tá Olha lá Ele tá de boa Volts Ele morreu Ai, meu Deus do céu Nossa, não dá não, véi Eu não aguento Tem um Flash também, véi A gente tá no super-herói Mano A gente tá no super-heróis aqui, cara É o murder de super-heróis Meu Deus O Flash tá morto lá, ó Nossa Meu Deus Além de eu estar com o soluço Além de Homem-Aranha ser muito engraçado Além de o Deadpool Ficaram a minha passagem secreta Cadê o Deadpool? O Flash tá com sono, ó O Flash não corre Porque Ih Véi, só tem três vivos Tem um Oh, tem um Opa Ih Bom resbendropédia Agora vamos ver o Flash Vamos ver a menininha, na verdade Que está com, né Menininha que Está com Ih Ela está atrás, hein A menininha tá sangrenta, galera Está sangrenta Ó, o Flash tá indo O Flash tá indo O Flash não para Mano Mal ela sabe que tem um cara ali, ó Coitado Mal ela sabe Tá, Flash Corra, Flash Corra Corra, Flash Deixa eu ver Ih, ele pegou o arco Eu, eu acredito, hein Galera, quem acredita no Flash Quem acredita Nunca desacreditei no Flash Eu acredito Então vamos Vamos lá, Flash Cadê o Flash? Flash Corra, Flash Meu Deus Meu Deus Onde está o Flash? Nem eu estou achando Deixa eu ver Está no meio Está no meio Nossa, enquanto ela está Onde que ela está? Ela está dando a volta ainda O Flash está jogando muito, ó O outro lado, Flash O outro lado Cadê? Só que se continuar assim Quem ganha o Flash É, então Temos um minuto Para o Flash ganhar Quem confia no Flash? Uhul Vai, Flash Vai, Flash Ih, ele está lá Olha lá, olha lá Vai morrer Vai morrer, Flash Vai Vai morrer Vai morrer Vai morrer Não, Flash Não Não Flash ruim da peste Mas ainda temos uma Uma Ainda temos uma luz No fim do túnel O urso Que está bem escondido Vou mostrar onde está o urso Vou fazer uma câmera aqui, ó Olha onde está o urso, galera Olha onde está o urso Nossa, aí, pronto Olha o Cauê com o soluço Olha o urso, o urso pegando coisa O urso vai fazer o arco 20 segundos o urso tem para sobreviver E está atrás dele Corre, urso Corre, urso Corre, urso Ai, meu papai Nossa, ele errou Olha, olha, ele morto Mano, nem ele sabe onde está Nem ele sabe Vai, urso Vai, urso Vai, urso Ai, meu pai 8 segundos 8 5 4 3 3 2 1 Nossa Velho Foi por um Segundo Ele virou E com a nossa Galera Jogou muito Provocou geral, mano Mano, jogou muito Mas eu quero Relembrar que temos O Homem-Aranha Que jogou pra caramba E eu quero pedir O Homem-Aranha Pediu aí Pra vocês deixarem Gostei nesse vídeo Compartilhar Nas redes sociais E conhecer o canal do Spock É um canal muito maneiro Pessoal Espero vocês até amanhã Eu curti pra caraca Jogar esse Money Então se vocês curtiram Como eu falei Faz toda essa parada Pra ajudar Beleza? É nóis E falou Tchau